Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Espero que vocês gostam e vamos lá para a nossa receitinha. Primeiro vamos adicionar 4 ovos, 1 vidro de leite de coco de 200 ml, vamos adicionar 1 xícara de tapioca, aquela mistura pronta, 1 xícara de açúcar, 1 kg de mandioca descascada e picada, 1 xícara de óleo, agora vamos bater e adicionar 100 gramas de coco ralado. Pessoal, a receita vai estar na descrição do vídeo, a medida da forma é 30 x 20, tempo de forno de 30 a 35 minutos, até enfiar um palitinho e ele sair sequinho. Pronto pessoal, o bolo está aqui prontinho, quentinho, é um perfume maravilhoso. Então pessoal, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye! Tchau! 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 Tchau!